Na safra 2013-2014, o Brasil utilizou aproximadamente 140 milhões de litros de inseticidas, somente para o controle das pragas da soja. Em muitas lavouras brasileiras, os inseticidas são utilizados sem que seja considerada a presença efetiva de pragas ou o nível de dano que elas causam nas lavouras. Isso ocorre em função da utilização de um calendário de aplicação de produtos químicos, onde os inseticidas são utilizados junto com outros produtos. Ao fazer isso, o agricultor tende a aplicar inseticidas antes do momento adequado e gastar mais inseticidas do que o necessário. O manejo racional dos insetos praga pode ser feito com o manejo integrado de pragas da soja, chamado de MIP. O MIP reúne um conjunto de tecnologias sustentáveis, que visa manter o sistema produtivo da soja em maior equilíbrio. O manejo integrado de pragas é uma necessidade no controle de pragas, porque a gente encontra diversos problemas atualmente, como resistências, que colocam em risco o controle de pragas na cultura da soja. O manejo integrado, por ser uma estratégia integrada de controle, que visa diferentes formas para controlar lagartas e insetos na cultura da soja, então previne esses casos de resistência e muitas vezes leva a menor uso de produtos, tornando o cultivo mais econômico. O MIP começa com uma vistoria semanal da lavoura, já nas primeiras semanas de desenvolvimento da soja. Para melhor resultado, o pesquisador Samuel Rodia, da Embrapa Soja, recomenda preferencialmente o monitoramento pela manhã. Nesse período, as pragas se movimentam menos e é mais fácil detectá-las no pano de batida. Além disso, é indicado um monitoramento em diferentes talhões. O pano de batida é uma ferramenta de amostragem, que ele informa ou mostra para o agricultor quanto de praga tem na sua lavoura, que pragas são, então se são percevejos, se são lagartas, qual espécie de lagarta que está ocorrendo, e também mostra a quantidade de inimigos naturais e que tipo de inimigos naturais podem estar ocorrendo ali. Então é importante levar em conta que existe uma grande diversidade de agentes de controle biológico, alguns até, vários insetos que são predadores de ovos, predadores de lagartas, que ajudam o agricultor na manutenção das populações baixas da praga e também na proteção, consequentemente, na proteção da lavoura do agricultor. Então, todos esses organismos, tanto os benéficos quanto os maléficos, eles caem no pano de batida. E aí, a partir do correto reconhecimento desses organismos, o agricultor pode tomar a melhor decisão. Além disso, hoje está se mostrando mais do que nunca importante saber diferenciar quais espécies, entre as espécies de lagarta. Então, por que isso? Porque existem alguns produtos químicos e biológicos que o agricultor utiliza para manejo de lagartas, que eles são muito bons para determinada espécie de lagarta e nem sempre são os melhores para outra espécie. Então, é importante hoje, mais do que nunca, saber a diferenciação de uma espécie e outra de lagarta. Além disso, a utilização de soja BT, a soja intacta, é uma tecnologia que permite o controle de lagartas, mas não controla todas as lagartas, controla as lagartas que são, hoje, mais importantes para a soja. Entretanto, existem algumas lagartas de ocorrência secundária, de ocorrência bastante pontual, do grupo das espodópteras, que não são controlados pela soja BT. Então, aí, mais uma vez, a importância de se saber de que lagarta que se trata, de qual espécie de lagarta que está ocorrendo ali. Como critério para a tomada de decisão sobre a necessidade ou não de fazer o controle numa lavoura, para controle de percevejo, lagartas ou outra praga, é importante levar em conta o que a gente chama de nível de controle. Esse nível de controle tem uma base na pesquisa científica, ele já foi pré-estabelecido, e ele representa o nível que o agricultor tem segurança de que não vai ter perdas de rendimento. Como exemplo, a lagarta da soja é a lagarta falsa medideira, são lagartas bastante comuns na lavoura de soja. O nível de controle para essas lagartas é de 20 lagartas, na média, por pano de batida. E o nível de controle para as lavouras que são destinadas à colheita de grãos para a indústria é de 2 percevejos por metro, também na média, de uma série de amostragens representativas da lavoura. Com relação à lagarta helicoverpa, que é uma praga que tem entrado recentemente no Brasil, então se tem estudado, desenvolvido alguns estudos no sentido de definir os níveis de controle para a situação brasileira, mas enquanto isso, esses estudos não estão prontos, a gente tem utilizado os níveis de controle que são utilizados na Austrália. Então, o nível de controle para a lagarta helicoverpa é de 4 lagartas por metro, na fase de... antes do florescimento, e após o florescimento, então, 2 lagartas por metro, então, na média, de várias amostragens feitas na área. É importante lembrar também que para a lagarta helicoverpa, helicoverpa heliotis, antes de fazer a batida de pano, é importante fazer a vistoria dos ponteiros das plantas e também das flores, porque, principalmente, as lagartinhas pequenas, elas se localizam nos ponteiros e nas flores. E aí, em seguida, após a vistoria, se faz, então, a batida de pano, porque as lagartas grandes, elas caem com bastante facilidade até no pano de batida e permitem, então, fazer uma correta amostragem, quantificação da incidência dessa praga. Então, vamos lá.